Oi gente, tudo bem com vocês? Conforme prometido, hoje eu vim mostrar aqui ó, o meu acervo de páscoa, tá cheio de coelhos por aqui. Do lado de cá estão as louças e eu vou mostrar tudo detalhadamente pra vocês. Claro, não foi tudo comprado de uma vez só, faz anos que eu venho comprando esses itenzinhos e espero que inspirem vocês. Bora conferir? Eu vou começar pelas louças, eu só tenho pratos de sobremesa, que são os que eu uso mais. Esse daqui foi da Riachuelo, que eu comprei o ano passado, é junto com essa coleção aqui. Esse daqui eu comprei com a Vânia, da loja Detalhes em Amor. Esses daqui é o que eu mostrei no vídeo passado, das comprinhas da Riachuelo, se você ainda não viu, vou deixar aqui em cima pra vocês conferirem. Essas canecas eu comprei nas lojas americanas no ano passado. Gente, eu vejo caneca, eu lembro da Vivian lá do grupo do WhatsApp, ela adora. Aqui os porta guardanapos, que eu também comprei na Riachuelo esse ano. Esse daqui são os porta-ovos que eu falei, eu comprei na Tokstok no ano passado. Aqui tem um coelho mega fofo, que é um porta-ovos, sabe? Ele eu também comprei com a Vânia e esse prato aqui de coelho também. Aí aqui em cima eu deixei esse porta-ovos, que ele não é bem temático, né? Mas eu uso pra colocar o vinho de chocolate. Sabe esse tipo de Kinder Ovo? Esses daqui são de isopor. Mas fica fofo também. Aqui tem meu primeiro coelho, que tá meio caído. Mas faz tempo que eu tenho ele, muito tempo, eu comprei na Chocolândia. E aqui tem um outro coelhão também, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Ups. Aqui. Ai, caiu. Olha que fofo, gente, essas orelhas caídas. Esse daqui eu comprei em Alphaville, na Flamifestas. Faz um tempo já, uns dois, três anos. Ele é muito fofo. O outro acabou de cair ali, gente, depois eu pego. Do lado de cá, eu tenho... Vamos começar por aqui. Tem coelhinhos, ó. Esse daqui era um chaveirinho. Ainda pretendo fazer porta guardanapo com eles. Mas eles ficaram meio soltinhos assim, pra eu poder enfeitar a mesa. De cá tem esse daqui, que foi o primeiro que eu fiz, de coelho. Tem um tempo. Gente, tá começando a chover, então se tiver barulho de trovão, por favor, ignorem. Ó, ele também é muito fofo. Aí do lado de cá tem esse casalzinho, pequenininho. Na cor lilás, ó. A coelhinha e o coelhinho. Aqui tem o verde, que segue o mesmo padrão. Ó. Que meigo, gente. Aqui tem esse casal de coelhos, mó estiloso. Olha que fofo. Essa é a coelhinha. E aqui tem o coelho. Aqui outro casalzinho, porém na versão vermelha. Olha que bonitinho. Aqui temos orelhinhas. Essas orelhinhas foi a minha irmã que fez. Tem elas no tom rosa e aqui no tom verde água. Aqui são ovinhos, que eu comprei o ano passado na Riachuelo também. Aí tem a versão, assim, soltinha, né? E aqui tem a versão palitinhos. Essa, aquela coelhinha, né? Que eu comprei também na Riachuelo. Só que essa foi esse ano. Ai, peraí, deixa eu tentar acender ela aqui. Que ela acende a luzinha, né? É uma luminária. Do lado de cá, temos essa cestinha. Que eu comprei nas lojas americanas também. Aqui tem esse, eu não sei o nome disso. Mas é de você enfiar, sabe? No vasinho de flor. E ele é mega fofo. Aqui tem um quadrinho. Que foi a que eu fiz. Tá até quebradinho aqui, ó. Basicamente, ele tem o fundo branco. E eu só cortei um coelho no EVA roxo e coloquei aqui. Acabou ficando. Até guardo ele assim já. Ele fica fofo quando vai fazer uma mesa de Páscoa, sabe? E aqui, eu tenho as capas de suplá. Essa daqui é da Alecrim Home. Inclusive, ela é parceira do nosso encontro lá de Tiradentes. O que vai acontecer esse ano. Olha que fofo. Eu tenho essa estampa. Vou colocando aqui em cima. Tenho essa estampa com esse coelho orelhudo lindo. Espero que esse negócio não caia. Tenho essa daqui com esses coelhinhos fofos. E essa última aqui não é da Alecrim Home. É da... Ai, gente. Eu esqueci o nome dela. Mas eu vou deixar o Instagram dela aqui. Ela fez pra mim o ano passado. É uma querida também. E assim, como... Eu não tenho muita coisa. Ai, esqueci de mostrar aqui as patinhas. Tem essas patinhas aqui de EVA. E esses coelhinhos aqui também, ó. São pequenininhos, mas são muito fofos. Eu não tenho muita coisa. Mas dá pra montar bastante mesas com o que tem aqui. Bom, gente. Foi isso. Espero que vocês tenham conseguido ver em detalhes, né? Apesar de ter sido um vídeo rápido. Mas como vocês sabem, eu amo um coelho. E eu quero ver o bebezinho de todo mundo lá no Instagram. Me marquem, hein? Beijos. E eu quero ver o bebezinho.